Jundiaí Não vou, não quero ir Longe da minha gente Você vai, Jundiaí Vamos Maruca, vamos Vamos pra Jundiaí Com todos você vai Só comigo não quer ir Não vou, não vou Não vou, não quero ir Longe da minha gente Você vai, Jundiaí Não vou, não vou Não vou, não quero ir Longe da minha gente Você vai, Jundiaí Vamos Maruca, vamos Vamos pra Jundiaí Com todos você vai Só comigo não quer ir Não vou, não vou Não vou, não quero ir Não vou, não quero ir Longe da minha gente Você vai, Jundiaí Não vou, não vou Não vou, não quero ir Longe da minha gente Você vai, Jundiaí Me, Jundiaí Me, Jundiaí Me, Jundiaí Não vou, não vou, não vou Não vou, não vou Não vou, não vou, não vou